Senhor, pela milionésima vez, se você passa no detector de metais e ele apita, é porque o senhor está com algum metal no bolso ou no corpo ainda. Não, meu senhor, não adianta você falar que você já tirou tudo de metal do seu bolso. Se você passou e apitou, é porque o senhor está com medo... Tá bom, vai. Passa de novo aí. Aí, tá vendo, ó? Apitou de novo, o senhor está com alguma coisa de metal. Vem aqui, vem aqui pra eu dar uma analisada. Não é possível, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Senhor, o que diabos uma chave de fenda está fazendo dentro do seu ouvido? Rapaziada, eu posso customizar o meu segurança de aeroporto e posso colocar a cor de pele que eu quiser e uma delas é verde. Eu posso ser um segurança de aeroporto verde. Por quê? Sei lá, mas é claro que eu vou ser um segurança de aeroporto verde. Olá, o meu nome é JazzGhost. Eu decidi largar o YouTube porque era um trabalho muito sem graça e eu decidi virar segurança de aeroporto. Hoje, sou eu quem vou decidir quem pode e quem não pode embarcar em um avião. E de quebra, se tiver de gracinha, eu mando pra cadeia que eu tenho esse poder também. Ha, ha, ha! Mexe comigo, filha da mãe. Então nós temos aqui o Tim Cruz. Por favor, não confundir com aquele famoso ator, Brad Pitt. Oi, meu nome é Tim Cruz. Será que é mesmo? Será que esse é mesmo o seu nome? E não é que ele tá mentindo o nome dele mesmo? O nome dele é Hank Gonzalez. Olha, eu acho que Tim não é Hank. Tem alguma coisa de errado aí. Vamos ver, galera. A gente clica em algo suspeito. Ih, o cara já começou a suar frio, hein, galera? Ele tá sentindo que vai se lascar. Aí eu pego aqui o meu marcador de texto e passo em cima do nome dele pra mostrar que tá muito errado e eu mando ele pra prisão. Caraca, o que é isso? Os caras fizeram um montinho em cima do homem. Quando você pensa em um policial prendendo alguém de forma ética, o que você imagina? O senhor está preso por tentar furtar essa loja? Por favor, estenda seus braços que eu vou colocar essa algema. O senhor tem o direito de permanecer calado e direito a um advogado. Tudo que o senhor falar pode ser utilizado contra o senhor no tribunal. Ou você pode fazer assim? Mas senhor, você tá preso? Próximo, próximo, próximo. Oi, meu nome é Jackson Moore. Ó, galera, pelo passaporte dele, é realmente o nome dele Jackson Moore. Então, aparentemente tá tudo ok. Pode pegar o seu voo, tenha uma boa viagem. E agora nós temos a terceira pessoa que se chama Mary Johnson. Não, não se chama Mary Johnson. O passaporte dela diz que é Ivana Chinco. Temos algo suspeito aqui, hein, minha amiguinha? Ah, beleza. Travou o jogo. Nós nunca vamos descobrir o que tinha de suspeito aqui, não é mesmo? Resetei o jogo. Acho que agora vai, hein? Algo suspeito. Aí a gente vem. Passa aqui o marcador no nome dela. Eu não quero clicar no botão de prisão, porque quando eu clicar no botão de prisão, vocês já sabem o que vai acontecer. Lá vai, lá vai, lá vai. Meu Deus. Nossa senhora, meu Deus. Esse jogo é muito problemático. Agora, o nosso próximo serviço como segurança de aeroporto é ficar de olho no detector de metais. As pessoas precisam tirar tudo que elas tiverem de metal antes de passar pelo detector. E se ele apitar, é porque a pessoa ainda tem alguma coisa de metal com ela. Pode ser literalmente qualquer coisa. Às vezes um relógio no pulso. Ou uma chave no bolso. Ou quem sabe... Uma lata de lixo. Pode passar, meu senhor. Pode entrar aí. Ah, não, galera. Esse aqui não é o detector de metais, não. É o raio-x. Você consegue ver o que a pessoa tá carregando por debaixo da roupa. Então a gente pode vir aqui, ó. Revistar. E, meu Deus. É impressão minha ou este homem está carregando uma banana no sovaco? Esse homem tem uma banana no sovaco. Vamos começar aqui, galera. A revistar ele. Ó. Será que tem alguma coisa de errado? Como, por exemplo, uma banana no seu sovaco? Ele realmente tinha uma banana no sovaco dele. Imagina esse cara se arrumando pra ir pro aeroporto? Então vamos terminar aqui de arrumar. Deixar a gravata nos trinco. A roupa também. Opa, pera aí. Não posso esquecer a minha banana, né? Então vamos colocar ela aqui dentro. Aê. Agora sim. E não só isso. Parece que o loucão também tem um pato de borracha na outra axila. Uma banana de um lado, um pato de borracha do outro. Por que não? Mas o que a gente quer pegar mesmo, galera, é isso aqui, ó. Arma não, meu parceiro. Arma de fogo não. A não ser que o senhor seja um delegado. O senhor é um delegado? Bom, pelo jeito que o cara tá suando, já já ele vai alagar esse aeroporto inteiro. Então o bicho tá envolvido em treta. Pode mandar pra prisão, rapaziada. Ele tentou fugir, mas o meu policial verde pegou ele. Pelo menos essa vez não foi com um golpe brutal de UFC. Próximo, papasai pelo detector, por favor. Ó, pela imagem do raio-x, parece que tá tudo ok. Então ele pode passar. Ah, essa mulher parece que tá com alguma coisa esquisita no nariz. Não, na verdade não. O nariz dela tá ok. Parece uma coxinha de galinha que enfiocaram na cara dela? Parece. Mas ela tava ok. E pra terminar, o nosso primeiro dia, chegou a hora dos interrogatórios. Agora sim, é trabalho pro Jazz Ghost. Segurança de aeroporto. Lembra do cara que tava portando uma arma? E é claro, a gente pode esquecer da banana e do pato de borracha. Pois é, a gente prendeu ele e agora ele tá aqui na sala de interrogação. De interrogamento, perdão. Fui burro nessa. Por que eu estou aqui? Porque o senhor tinha uma banana debaixo do su... Porque o senhor tinha uma arma. O senhor está aqui por causa da arma. Não é a banana. Eu posso falar, você portava uma arma ou porque você não bate bem. Eu acho que a segunda opção é a melhor por causa da banana. Mas tudo bem, você portava uma arma. Relaxe, é só uma lembrancinha. Lembrancinha? Lembrancinha da onde? Do set do GTA V que você foi visitar? É real e ilegal. E aí ele começa a chorar, galera. Mas, mas me custou tanto dinheiro. Sabe o que custou muito mais barato? Aquela banana que o senhor tinha debaixo do suvaco. Tá bom, chega, chega. Parei com isso. Não importa, você vai para a cadeia. Você não pode portar uma arma sem permissão. Eita, ele ficou pistola. Mas o segurança verde foi lá prender ele. E como acontece em todos esses jogos caça níquel do caramba, se eu assistir uma propaganda, eu consigo aumentar o salário que eu ganho. E vocês não vão acreditar o que eu consigo fazer com esse dinheiro. Eu consigo fazer upgrade isso no nosso aeroporto. Eu uso o dinheiro que eu ganho suado para ficar vendo o cara com uma axila de banana para gastar justamente no meu próprio trabalho. Quem deveria estar gastando o dinheiro para melhorar o aeroporto é o meu patrão que paga o meu salário. O meu dinheiro não tem que ir para onde eu trabalho, mas sim para a conta de luz, para botar comida na geladeira, para pagar aula de natação das crianças. Isso aqui é um absurdo, caramba. Tá, eu posso melhorar o mural de voos, o scanner, a decoração, o papel de parede e o balcão. Eu vou melhorar a decoração. Aí, ó. Agora eu tenho a plantinha melhor. Show de bola. Eu não acredito que eu gastei dinheiro com isso, pelo amor de Deus. Tá vendo esse belíssimo painel para você poder saber o horário do seu voo e qual portão você vai pegar ele? Para que continuar utilizando esse quadro tão tecnológico se você pode voltar no tempo e ter esse novo painel que não dá para entender nada e parece que você pegou ele em 1870 depois da segunda revolução industrial? Jesus amado. Eu não acredito que eu gastei todo o meu dinheiro com aquela coisa horrorosa. Vamos para o segundo dia de trabalho. Então, meu nome é Bárbara Mitchell. Eu tenho 47 anos. E no passaporte dela está falando que ela se chama Bárbara Mitchell e tem 47 anos. Então, pode ir embora. Bom papel, peraí, peraí, peraí. Impressão minha ou a senhora tem um cheetos no lugar do nariz? Não cabe a mim julgar. Tá aprovado. Pode pegar seu voo, minha senhora. Próxima! Olá, eu falo com animais e o meu nome é Betty Humper. Tenho 38 anos. Ela fala com animais. A galera que frequenta esse aeroporto não bate muito bem na cabeça, não. De fato, ela se chama Betty Humper, tem 38 anos. Só vaso aqui, só doidona. Ah, não, galera, se liga nisso aqui. Essa mulher tá me tirando pra trouxa porque não é possível. Olha pra carcaça da senhorinha. Essa aí anda de bengala tem pelo menos uns 40 anos. Então, meu nome é Mia Jones e eu tenho 32 anos. 32 anos. 32 anos em cada perna, só se for, né? No passaporte dela tá falando que ela tem 60 anos. Ou seja, temos algo suspeito. Vamos aqui pegar a idade dela. Não, peraí, peraí. A gente precisa mandar essa senhora pra prisão só porque ela mentiu a idade? Tá, eu sei que isso se enquadra em falsidade ideológica, que basicamente é você mentir a sua idade. E isso é um crime. Mas, velho, ela é uma senhorinha de 60 anos. Se liga o que os caras vão fazer com ela. Ah, não. Os caras não deram uma porrada na véia, não. Graças a Deus. Se eles tivessem feito um montinho com aquela senhora de 60 anos de idade, eu não ia mandar prender ela. Eu ia mandar prender esse jogo. O último pode vir. Então, meu nome é Stephanie Scott e tem 24 anos. O passaporte dele tá falando que tudo aqui tá certinho. Pode pegar o seu voo, meu senhor. Vai lá pegar o avião. Tamo junto. Estamos de volta no raio-x. Eu tô com muito medo do que eu vou encontrar por debaixo da roupa dessa galera. Pode vir, meu senhor. Vamos passar o raio-x. Já vi que tem uma espada e um soco inglês ali. Que isso? O cara pegou um homem de refém. Tá, vou mandar o segurança. Eu preciso ver a propaganda. Eu preciso literalmente assistir uma propaganda pra avançar no jogo. Eu quero um milhão e uma passagem pro México. Você quer um cafezinho também? Eu posso dar um cafezinho? Eu não posso fazer isso por você, senhor. Por favor, deixe o refém. A gente vai deixar-se embora. Não, eu não acredito em você. Aí eu posso simplesmente prender ele ou eu posso fazer uma parada muito mais louca. Eu meti um chocão na fuça do homem. A cara dele deve ter virado pastel frita milanesa. Vamos continuar o nosso trabalho de raio-x aí, galera. Temos mais uma pessoa passando pelo raio-x e, meu Deus do céu, lá vamos nós de novo. Eu tô com medo de descobrir o que tem dentro do corpo dessa mulher. Mas vamos lá, vamos revistar. Vamos revistar aqui no meio. O que vai ser isso aqui? Um morcego. A mulher tinha um morcego. A mulher tinha um morcego. Oi, Bama. Pelo amor de Deus. Não vai ser eu que vou prender ela, não. Vocês vêm cá e prendem esse tipo de gente doida. Só tem maluco no aeroporto. Ela está também levando uma cobra. Tem uma cobra. Tem uma... Oi, Bama. Não, aqui. Não vai ser eu, não. Não, eu não. Eu não sou pago pra isso. Vou buscar essa mulher aqui. Então, como vocês puderam ver, essa mulher estava contrabandeando uma cobra e um morcego? Não. De acordo com o jogo, ela estava contrabandeando um bastão. O que diabos é um bastão? Isso é claramente um morcego, caramba. Bastão até onde eu sei é isso aqui. Eu quero utilizar pra poder bater na cara desses clientes de aeroporto maluco desse jogo. Vai pra cadeia, otária. Tá presa? Vamos analisar esse cara. Ah, não. Mais um louco da banana, velho. Você tá de brincadeira comigo, mano. O que esse povo tem com banana que eu não tô entendendo? Ah lá, velho. Ah lá. Pelo amor de Deus. E ele tá levando o celular. Nas costas? Ah, não. Era um chocolate. Uma banana e um chocolate. Eu não vou prender o cara por causa disso. Não. Pode pegar seu voo. E aproveita e leva essas porcarias junto com você. Mentira. Se você quiser deixar o chocolate, deixa comigo. Tra... Não. Volta aqui com chocolate. Tô com fome. Próxima. Vai passar o raio-x. Ela tá com alguma coisa no ombro que eu não faço a menor ideia do que que é. Vamos descobrir. É aqui. Protetor solar, velho. Eu nem sei por que que eu tô revistando ela por causa do protetor solar. Não. Pode ir, minha filha. Você vai ser presa por causa disso. Não. Eu ia te prender se você ficasse com uma queimadura que ficou igual o trouxo debaixo do sol na praia por umas 5 horas. Aí eu ia te prender porque você é burra. Lembra da mulher do contrabando de animais? Vamos interrogar ela, galera. Ei, você é uma graça. Obrigado, você quiser tomar um cafezinho depois... Não, não vou cair nessa, não. Eu sei que eu sou feio e todo mundo me acha feio. Então não vem tentando me ludibriar, não. Por que você estava escondendo um morcego? Oxe, mas há um minuto atrás o trem me chamava bastão. Ah, é segredo. Mas eu sou um vampiro. Por isso os morcegos são meus amigos. Ah, tá bom. Tá bom, você é um vampiro. Galera, lembra o que eu falei sobre o pessoal desse aeroporto ser completamente maluco? Bem, você não pode levar esse tipo de coisa com você. Isso, o nome dele é Barnabé. Ela acha que ela é uma vampira e ela tem um morcego que ela estava levando dentro do bolso pelo aeroporto e ela batizou esse morcego de Barnabé. Esquece, ela não vai para uma prisão hoje. Ela tem que ir para um hospício. Levem ela, galera. Tráfico de animais exóticos é crime federal. Vai para a cadeia. Oh, meu Deus do céu. Olha o cachorrinho bonitinho, galera. Gracinha. Temos um novo joguinho aqui para poder fazer no aeroporto. Coisa nova. Tá, a gente está segurando o nosso cachorro. Ah, a gente tem que detectar alguma coisa de errado. Ah, a gente está farejando mochilas. Tá, vamos continuar andando porque o sinal está aumentando. Opa, opa, opa. É a mala desse homem aqui. É a mala desse homem. Tem alguma coisa errada. Beleza, ele descobriu alguma coisa. O que será que é? Ah, esse é meu experimento mais recente. O último foi um estouro. O último foi um estouro? Por acaso, se eu fiz uma bomba? Tá, ele está com umas paradas químicas aqui. Isso é motivo para mandar ele para a prisão ou não? Vamos mandar para a prisão por segurança, né, rapaziada? E de quebra, golpe de FC. E agora vem a melhor parte do dia, que é a hora da gente pegar o nosso salário, galera. Onde a gente vai melhorar o aeroporto agora? Ó, vamos começar melhorando esse scanner. Porque ele só sabe escanear banana nessa porcaria. Uau, eu gostei desse aqui, galera. Ó, sinistrão. Parece, sei lá, um negócio que veio do Power Rangers. Não sei. Ó, ficou louco, hein, galera. Gostei. Vamos ver os papel de parede que tem aqui, galera. Ó, esse aqui custa duzentão. Agora o nosso aeroporto está parecendo um aeroporto futurista, hein? E por último, a gente pode gastar aqui, ó, 600 contos para melhorar os balcões para receber as pessoas. E, caraca, agora eu oficialmente tenho um aeroporto do futuro. Ah, não. Você está de brincadeira comigo. Eu vou ter que atender um ninja. Um ninja está vindo pegar voo. É sério isso? Um ninja asiático chamado Benjamin, que é da Costa Rica. Não, não, não. Chega, chega. Eu não sou obrigado a isso. Não, não, não. Eu me demito. Eu não vou ser mais segurança de aeroporto. Eu não sou pago o suficiente para isso. Até porque cada centavo que eu ganho é para gastar na própria porcaria do aeroporto. Isso é um absurdo. Imagina você ficar o dia inteiro virando hambúrguer no McDonald's. É quando você finalmente ganha o seu precioso e pequeno salário que você tem que gastar na reforma do próprio McDonald's. E não com você mesmo. Isso é ridículo. Eu vou embora porque eu vou ali conversar com o dono do YouTube. Na verdade, eu vou me ajoelhar e chorar para o dono do YouTube para ele me devolver o meu canal de volta. É a próxima, cara. Pelo amor de Deus. É cada emprego idiota que eu arrumo nessa colega béia. Eu aguento mais.